Jornal da Manhã. Este programa tem o apoio de anjos da esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de julho a setembro, estamos estudando o tema Descanso em Cristo. O assunto da semana é as raízes da inquietação. E o tópico de hoje, egoísmo. Para muitas pessoas, o egoísmo é tão natural quanto respirar. Assim como no caso do álamo tremedor, que eu mencionei no sábado, o egoísmo é parte de um sistema subterrâneo chamado pecado. Em resposta a um pedido feito por alguém dentre a multidão, Jesus não apenas rejeitou o papel de árbitro entre os dois irmãos, como também aproveitou a oportunidade para tratar de um problema fundamental e muito maior, o egoísmo, mostrando que devemos nos guardar de toda e qualquer avareza. Ao contar a parábola do homem que se enriquecera muito, Jesus apresentou duas grandes verdades que deveriam nos fazer pensar. A primeira verdade, Jesus disse, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12, verso 15. A segunda verdade é mais gritante ainda. Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Lucas 12, 20. E a conclusão proposta por Jesus é mais contundente ainda. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Lucas 12, 21. A parábola que Jesus contou é ótima para nossa reflexão. Perplexo com tanta colheita e sem saber o que fazer com tanto, esqueceu-se de Deus, de quem procedem todas as dádivas. Vivendo para si mesmo, rejeitou o amor divino. Agindo assim, rejeitou a vida porque Deus é amor e amor é vida. Escolheu o material em vez do espiritual e com o material devia sucumbir. Entre aqueles a quem sobrevirá a amarga decepção naquele grande dia, o dia final de ajustes de contas, se acharão alguns que são exteriormente religiosos e que têm aparentado vidas cristãs. Mas o próprio eu se acha entretecido em tudo quanto fazem. Orgulham-se de sua moralidade, sua influência, sua capacidade para ocupar posição mais alta do que outros e seu conhecimento da verdade, pois pensam que essas coisas conquistam para eles o louvor de Cristo. Mas no dia final ouvirão as tristes palavras, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Mateus sete vinte e três. O homem da parábola contada por Jesus concentrou-se apenas em suas necessidades e ambições. esqueceu-se de levar em consideração as realidades celestiais invisíveis. Vou afirmar a você o seguinte, ser maior, ser melhor e ter mais não refletem os princípios fundamentais do reino de Deus. Paulo nos convida a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, assumiu a forma de servo. Está em Filipenses capítulo dois, nos versos de cinco a oito. Vou concluir o tópico de hoje com a seguinte afirmação. Se o amor a Deus e aos outros não impulsionar e guiar nossas escolhas e prioridades, continuaremos construindo mais e mais celeiros para nós aqui e deixando o reino de Deus em segundo lugar, assim como fez o homem da parábola. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir e disse Jesus examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim, João cinco trinta e nove. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa lições da Bíblia diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Agora você pode escutar o lições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Você ouviu lições da Bíblia. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis. www.e-c-c-s.com barra rádio e www.e-c-c-s.com barra rádio e